Olá viajante, eu sou Leonardo MacLeod do Clã dos MacLeod e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens. Por isso... Senta que lá vem a história. Senta que lá vem a história. Cumprimentou Madame Min, contente em vê-la, comentando que seu aspecto estava bem melhor do que em seu último encontro. Madame Min estava exigindo uma revanche, pois por causa de Merlin, a escarlatina deixou ela de cama durante quatro semanas. E como ela desconfiava dele, ela já avisou que era inútil Merlin se transformar em uma doença. Há meses, ela havia contraído todas para ficar imune. Ela teve sarampo, rubeula, cachumba, coqueluche, ecterícia e outras mais. Por isso, ela estava certa que não perderia. Merlin arqueou as sobrancelhas e concordou em enfrentar Madame Min. Silenciosamente, eles caminharam até a floresta. Uma fasta clareira lhes pareceu o lugar ideal. Arregaçando as mangas, Merlin anunciou o início da batalha. Madame Min, então, se transformou em um mosquito. Ela provavelmente imaginava que seu velho inimigo tivesse uma reação extraordinária. Entretanto, parado, Merlin começou a espirrar sem parar. Em seguida, Merlin pediu desculpa por espirrar tanto, explicando que o castelo estava cheio de correntes de ar. E ele, infelizmente, pegou um resfriado forte. Por um instante, ela voltou a ser humana e se enxugou com sua enxerpe. Um segundo depois, foi ela que começou a espirrar. Assim, Merlin novamente venceu a batalha. Porque Madame Min havia pensado em todo tipo de doença existente, mas não em um simples resfriado. Depois, Merlin anunciou com um olhar de malícia que talvez seria melhor adiar o duelo para uma outra hora e se ela não gostaria de tomar um chocolate quente. Sentindo calafrios, Madame Min o acompanhou até o castelo. Diante da lareira da grande sala, eles contaram um para o outro seus mais interessantes passes de mágica, enquanto saboreavam o chocolate. Tanto um quanto o outro, resfriados, só interrompiam a conversa para assoar o nariz. E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esquece. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que estes contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. Obrigado. 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 Obrigado.